Suplica a Nossa Senhora desatadora dos nós. Santa Maria Mãe de Deus, o que, como mulher e mãe, respondeste a Deus, que se faça a tua vontade, contagie-nos dessa força, a força da tua fé e de teu amor. Maria, eu venho a ti, cheia de dor, chorando o meu sofrimento nos braços de uma mãe que sempre escuta, que tudo suporta, que tudo crê. Creia, minha mãe, creia em minha dor e em minhas angústias, o que não faria uma mãe por seu filho, o que não farias tu, Maria, minha mãe, para mim? Eu te peço somente para me escutares, que minhas súplicas cheguem a ti, e tu as leve até o filho bem amado e que intercedas por mim. Que eu também possa dizer, sim, Senhor, que se faça a tua vontade. Dá-me, Maria, a capacidade de aceitar os desígnios que o Senhor tem para comigo. Maria, guia-me, protege-me, desata o emaranhado de meus problemas. Somente tu liberta, somente tu desatas, somente tu e teu filho podem me libertar da opressão com que vivo, da qual estou consciente que somente nós, homens, somos os que tropeçamos no caminhar do dia a dia, e somos os que nos enredamos nos laços do orgulho, da soberba, da incompreensão, da falta de caridade e solidariedade. Por isso, recorro a ti, Maria, minha mãe, para que me livres e desates os nós que me impedem de ser feliz e estar mais juntos de ti e de teu filho. Para que, com oração perseverante, dobremos os nossos duros corações e possamos elevar-nos a um mundo mais generoso. Maria, escuta minhas preces. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Amém.